Porque ele sofreu acidente, ficou na cadeira de roda, foi desprezado? Teve, teve sim, teve assim, um comentário, não era mais amigo dele, porque ele estava na cadeira de roda, que todas as vezes que ia subir no palco, que nós afastava dele, que falava que ele se dane, então teve tudo isso. Eu fui até antes no hospital, porque me falaram que ele estava muito mal, no hospital eu fui visitar ele pela última vez. Eu lembro que ele estava tão mal que, mas mesmo assim ele me deu uma esperança. Na hora que eu peguei na mão dele, para despedir dele, ele falou assim, ô irmão, você vai embora e pode, se pode ser um show, você pode acertar lá que eu vou sair daqui para não fazer o show. Ele tinha fé que ia voltar? Ele tinha fé que ele ia levantar dali e ia fazer o show. Eu desci para mim, eu falei, tá bom parceiro, pode deixar comigo. Mas eu sabia que ele não ia passar daquela noite também. Você sabia? Diferentemente do parrerito, do parrerito, você sabia? Ele estava muito mal quando eu fui visitar ele. Aí logo eu fiquei sabendo que ele tinha falecido. E eu fui no sepultamento dele, segui até o fim. Mas ele, nessa época, não tinha pandemia, não tinha nada. Claro, diferente, foi em outra ocasião. Falando aqui ainda do parrerito, é um assunto que eu quero passar rápido. É só porque eu prometi para o Conco que eu queria perguntar sobre esse assunto. Você, falando de você, Creone, você, assim, é lógico, parceiro de dupla, aqui por lá, tem algumas diferenças e tal, isso é normal. Mas como é que era a ligação do Creone com o parrerito? Chegou, teve um momento que vocês deixarem de ser amigo? Isso também se aconteceu também, isso já, sabe, isso é coisa mais comum. É o que essas pessoas questionam muito sobre isso, né? Já teve algum momento que vocês ficaram sem falar ou coisa assim? Eu e o parrerito, nós, inclusive, quando era dupla, quando era dupla, sem o Angabinha, que ele ainda estava perfeito, não tinha sido acidente, nem nada, nós estávamos no Goiás, na Goiânia, nós moramos lá em Goiânia cinco anos, nós fazendo show, a caiada ali, então, era mesmo com o irmão meu, nós combinávamos demais, nós nunca teve um pequeno problema, de jeito nenhum. Então... Era companheiro pra caramba. É, né? Porque, assim, a gente já ouviu cada coisa absurda, referente a essas questões, porque eu trabalho com um público aqui, nós temos aqui quatro milhões de views por mês, ou seja, quatro milhões de pessoas passam pelo nosso canal por mês. Então, as pessoas comentam de tudo, né? E a gente fica ali observando, eu falei, ah, quando eu estiver com o Creone, é até bom pra acabar essas conversas fiadas que tem por aí, né? Então, não existiu esse negócio, assim, eu sei que é uma coisa chata de falar, mas não existiu essa questão de, ah, porque ele sofreu acidente, ficou na cadeira de roda, foram estresados, os amigos não botonou? Não, não teve nada disso, teve, teve sim, teve, assim, um comentário, inclusive comentários que nós, inclusive, já, foi até em programas de TV, e foi perguntar por nós, nós falamos a mesma coisa que eu vou falar agora, teve, nunca teve nada a respeito disso. Teve boatos, boatos, da boca não sei de quem, das pessoas maldosas, com certeza. É o que mais tem. É o que mais tem. Que diz que era, que nós, não era mais amigo dele, porque ele estava na cadeira de roda, que todas as vezes que ia subir no palco, que nós afastava dele, que falava que ele se dane, que... Então, teve tudo isso. Eu acho que o Bairito, ele, por algum momento, ele foi induzido também a meio que, ele entrou meio que na pilha, em uma linguagem mais atual, é, porque, assim, eu tenho um vídeo aqui, já coloquei vídeo de você, aqui no canal, de você com o Bairito na cadeira de roda, de você cantando blusa vermelha do lado dele. Então, justamente. De um diálogo de pessoas, um vídeo, já postei aqui no canal. Então, assim, você acha que o Bairito, por algum momento, porque o ser humano, ele é induzível, né, às vezes. Aqui, é tão verdade, que eu, eu induziu até uma foto guardada, que ele veio fazer um show aqui no Fazendão, aqui, no Guiás Lândia. E ele, a primeira pessoa que ele me convidou foi eu, falou, ô irmão, vai lá. O negócio é nacional de irmão, né? Ô irmão, vai no show hoje lá, para nós cantarmos moda. Eu fui. E nós cantamos. Ele estava na cadeira de roda, mas foi lá, cantando moda, falando lá. Tem vídeo, vídeo aqui, raríssimo, que eu já postei aqui, de você cantando blusa vermelha, cantando outras músicas lá, o diabo de pessoas ali, parece que ele estava em uma casa, e o Bairito na cadeira de roda, e você tem na segunda bola que ele vem do lado. Mas eu acho, assim, na minha opinião particular, que o Bairito, por algum momento, ele foi muito... Induzido por alguém. Foi induzido. Ele foi induzido a falar algumas coisas, né? Porque isso é do ser humano. É o que mais tem, né? É. Então, mas, graças a Deus, eu já passei esse pedaço aqui, eu não quero mais frisar muito nesse assunto, já está esclarecido. Tá? Eu fiquei vindo lá para cá, dentro do carro, pensando, se eu ia perguntar ou não, sei sobre isso aí. Entendeu? Mas eu tinha que perguntar, até porque, devido ao alcance do canal aqui, é bom para esclarecer muitas coisas, né? É verdade. E outra coisa, ele fala um negócio de vocês aqui, gente. Conhecendo esse homem pessoalmente, como eu estou conhecendo, gente, eu olho para ele, eu não consigo imaginar, imaginar, ele deixando de estar do lado de uma pessoa, meio que não fosse o bairro de qualquer outra pessoa, por qualquer motivo, de alguma deficiência a mais. Porque a honra, ele passa para a gente um ar de uma pessoa de Deus, uma pessoa que não tem esses... Obrigado. Obrigado. Obrigado.